Caraca, tá muito bom Galera, são simplesmente 10 horas da manhã, começou e saiu o trailer de Hawkeye Bora assistir junto, vamos analisar, ver as primeiras cenas, reação, tudo together Bora lá que saiu, eu tô empolgadaço, bora 1, 2, 3 e... foi! Ó, a Capitão Musical Caraca, Natal, hein? É a Echo, é a Echo usando a roupa do cara Ó, o aparelho auditivo no ouvido Cara, cara, ó, uh, uh, negocinho de som Não era aqui de bicho, mano Caraca Caraca Tá bom, tá bom, hein? Caraca Foda, foda Mano, essa música... nossa, gente, do céu Cara, eu achei que era a Echo logo de cara e não era, era... Mano, mas apareceu a Echo? Calma lá Vamos voltar, vamos voltar Agora... Aham Os caras finalmente tendo um negócio ali junto Cara, com certeza vai passar logo após o Bleep Primeiro Natal depois do Bleep Eu acho que talvez... Semanas depois do Bleep, talvez Ó, musical do Capitão América, cara Uma história sem tempo para um herói sem tempo Obrigado O cara foi com a família Sentiu o musical do Capitão América Cara Deixa eu tirar a legenda aqui pra gente ver Ah, não tem nada Usando a mesma roupa que ele Em ultimato Quando a galera sumiu Mano, família Ó, ó Aparelho auditivo Da hora, da hora Muito, muito quadrinhos Tá adaptando Tá adaptando Barulhinho de som Cara Tá ligado que quando o Gavião Arqueiro Tava em ultimato Matando a galera Ele tava caçando as gangues lá E a galera corrupta e tal Tipo, a galera zoada do planeta Porque ele achava que não merecia Estar vivo Enquanto a família dele Tivesse desaparecido Virado pó, né E agora Essas gangues Provavelmente vão atacar O Ronin Porque ele tava matando a galera Como o Ronin Então faz Faz muito sentido isso A menina falou Que ela era a maior fã Do Gavião Arqueiro No universo da Marvel Curtiu A menina da menina É boa, cara Cara Pode ter referências aqui Atrás dessas lojas Aqui Certeza, mano Uma das gangues de Nova York Cara Rei do crime Eu só te peço, Marvel Bota o rei do crime Beleza Tem alguém ali, ó Atrás, ó É esconder a pessoa Ó, ó E tem um vazio aqui Bem aqui no meio Que certeza que tem alguém Que foi tirado aqui, mano Ó, aqui Muito bom, cara Vilã, talvez Thor Loki Hulk Galera de Wakanda Ó Deixa eu ver aqui Mas dá pra ver lá no fundo Acho que eu vi o homem ali No cantinho, hein Ó Nossa, mano A galera nos Estados Unidos Eles fazem RPG Na vida real, mano Ó a menina ali Que porra, bicho Caraca Quanta gente morta Galerinha morta Ó a eco aqui, ó É a eco ali, mano Cara passando a Caraca A cara passando As flechas pra ela soltar Muito bom, cara Muito bom É, 24 de novembro Beleza Cara Mostrou e não mostrou nada Ao mesmo tempo Mostrou e não mostrou nada Eu curti pra caramba Esse trailer Essa série Essa série promete Porque Tem algumas imagens De Hawkeye Que se passa No Natal Tudo mais Tem até o Papai Noel Atrás Deu pra ver até a música Do trailer É isso E ainda mais Tem mais detalhes Que Homem-Aranha Tá tendo coisas de Natal Também Então é bem provável Que tenha conexões Do filme de Homem-Aranha Com a série de Hawkeye Eu tô amando Eu tô amando isso aqui Marvel Tá amando bem demais E já tem Coisas já que Provavelmente O trailer Da Miss Marvel Pode acabar saindo Nesse final de semana No Emmy Que vai tá rolando No final de semana Também, cara Então sério Mano Fala aí Que vocês estão Esperando Que vocês estão Achando a série Se vocês estão Empolgados Ou não Pra série de Hawkeye Eu só quero ver A Kate Bishop Junto ao lado Dos Novos Vingadores Porque a Marvel Tá construindo isso A Marvel não é boba A Marvel Tá construindo Essas paradas Em breve Daqui a pouco Vai ter mais vídeo Aqui no canal Mais coisas Estão chegando aí Pra gente assistir Junto Então, cara Já se inscreve Daqui a pouco Vai ter mais um vídeo Pra gente assistir Together E esse trailer Foi muito bom E prepara Vai ter mais trailer Antes dessa série estrear Mais um trailer E depois Vários TV Spots E tudo E a gente vai tá Cobrindo Tudo aqui no canal Trailer por trailer Detalhe por detalhe De tudo De tudo Sério Se inscreve Se inscreve Nesse canal Até o próximo vídeo E tchica tchica